Para a semana, vamos voltar ao sistema normal durante a época, duas vezes por semana. Na segunda-feira teremos o nosso episódio especial, digamos, de lançamento da época. Começa na madrugada, terça para a quarta. Portanto, nós fazemos na segunda-feira ali um lançamentozinho. Podem mandar as vossas perguntas. Teremos todo o gosto em responder. Eu, o Chico e o Ricardo. Portanto, podem mandar as vossas perguntas para os canais que já conhecem. E, portanto, fiquem já com essa nota. A partir da próxima semana, segunda e quinta-feiras, estaremos com vocês a falar de basquetebol. Temos aí muita coisa, certamente, para falar logo nas primeiras semanas. Chico, como é que estás? Estás forte? Depois dos chapatos de Senna Ferreira? Sim, depois dos chapatos já recuperei. E Alex, se calhar, não recuperou de andar com aquilo. É, o Chico mandou-me aqui um vídeo da gala. Da gala lá do programa da TVI. Gosto como não arriscaste em dizer o nome para... Eu não sei, para eles, não sei como é que aquilo funciona. Depois eles têm uns em cima dos outros. E depois é especial. E depois é tipo igual aos outros todos. Agora acho que é a Casa dos Segredos outra vez. Casa dos Segredos. Não sei. Casa dos Segredos é... Ok, já. Pois, exato. Havia um que era que eles tinham que ter toda uma conjugação. E depois era Love. Eu lembro-me desse. Eu lembro-me desse. Deves estar a pensar no Too Hot to Handle. Não, não era. Que Too Hot? Não sei o que é isso. Como é que era? Love... Love Island? Love on Top. Love on Top. Era assim. Love on Top. Lembras-me? Eu se admito que não me lembro do que é que era. Era na TVI? Ah, tenho a certeza. Eu acredito genuinamente na tua palavra. Eu é que não via. Então não sei. Love on Top 2016 Reality. Aliás, se quiseres, no TVI Player, podes ver toda a temporada 1. Toda a temporada 1. Já sei o que é que eu vou fazer na minha lua. É o que eu vou fazer na minha lua de mel. Vai ser o Love on Top. Vou-te ler. Portanto, eu escrevi Love on Top, só. E foi-me ter o TVI Player. Eu vou-vos ler as quatro sugestões que o Google me deu dentro do TVI Player. Primeira. Aliás, cinco. Primeira. Temporada 1, só. Humilde. Temporada 1. Podes ver aqui toda a temporada 1. Segundo. Carlos Tenta Alcarmal. Bruna? Ok, tudo bem. Agora vem. No final, Cláudia não quis parar. Era assim. Depois, Carlos e Bruna cedem a... Tens que abrir para saber onde é que eles não cederam. E agora vem o melhor. Último. TVI. Sugere-me isto. Há twerk no quarto do amor. Eu acho que vou ver a primeira temporada de Love on Top. Bem. Mas se era no quarto do amor, provavelmente não era só twerk. Houve. E aqui no quarto do amor também a Cláudia não quis parar. Não sei o que é que ela não quis parar. E aqui o Carlos e a Bruna cedem a... Pode ser, cedem à pressão e começaram a estourar um ao outro. Pode ser também. Ou à tentação. Não, não, não. Espera. Carlos e Bruna cedem à tentação e envolvem-se. Já tenho um conhecimento muito vasto destes programas. Estás muito forte nestes assuntos. Na verdade não tenho. Só para que fique claro, não tenho. É, é. Mas logo quando eu cheguei falaste-me logo dos sapatos da Cristina Ferreira. Isso é diferente. Uma pessoa deve ver estas coisas. Para ver os moloquinhos que há aí. Ai, meu Deus. Olha. Achas que a Cristina Ferreira gosta de basquetebol? Eu acho que não. Ela era lá da Feira da Malveira e tudo mais. Ela devia jogar... Sim, ela é do Jormelo, que é uma terra muito... É normal que não conheças. É uma terra ao lado da Malveira, da Venda do Punheiro, que é a minha zona original. Ah, ok. Ah, espera. Tu não és primo da Cristina Ferreira? Muito afastado, mas... Ah, pois é. Agora é que me bateu esta história. Agora é que me bateu. É daqueles casos que é o primo que já vais ter que ir buscar aquela ligação manhosa e não sei o quê, mas na teoria e no papel sou, para aí quarto ou quinto grau, mas sou. Ok. Portanto, dá para casar... Ah, não, já és casado, mas... Dava para casar sem ser tipo um escândalo na vila, não é? Sim. E não saiam na teoria monhas. Ai, Jesus Cristo! É que eu queria dizer isso, mas é melhor não. Mas tu embalaste... Por isso é que eu disse monhas. Monhas é associado a outra coisa. Ah, olha, deixa-me contar-te que, infelizmente, na terra da minha avó, há uma... Os primos não estão todos metidos. Puto, não é isso. Aquilo é uma vila rústica. Parece um sequer de jogar de fedorente às vezes, quando eu lá vou. E há uma moça, pá, que infelizmente, e isto é mesmo verídico, e pronto, e nem sei como é que não meteu polícia, não sei o quê, a moça tem... o pai e o avô é a mesma pessoa. Portanto, percebem? Percebem o que é que aconteceu, não é? O pai do meu pai é o meu avô. Ah, isto é... Pais-me obrigar a explicar-te? Não, não, eu percebi, só estava a pensar numa música da faculdade que nós fazíamos. Ai, estou com os olhos a arder. Bem, meus senhores, depois deste preâmbulo, vamos falar de basquetebol, vamos falar da NBA. Chico, nós já tínhamos... Eu achava que o programa era sobre isto. Assim já não quero. Assim já não quero. Ai, entrou-me alguma coisa para o olho. Portanto, não tivemos novamente liga de basquetebol, tivemos a liga feminina, houve protestos, já tinha havido na primeira jornada, por não é que se esquecemos de falar disso, mas houve também agora protestos na segunda jornada e faz algum sentido, porque as equipas femininas estão a atravessar o mesmo problema, se calhar não com o mesmo grau das equipas masculinas, mas estão a atravessar também essa situação. Sabemos alguma coisa para a jornada 3? Não, ainda não. Isto estamos a viver um pouco na incerteza, só que agora, na teoria, agora haveria taça, há competições europeias, ou seja, o calendário fica... já começa naquele... como nós falámos a semana passada, a ficar mais apertado e começa cada vez a ser mais difícil inserir adiamentos e tudo mais e mudanças de calendário. Eu tenho ideia que agora esta semana haverá taça, sem total certeza, não quero estar a dizer mal, mas pelo menos originalmente havia e, por exemplo, o Benfica teve que adiar o seu jogo, que eu tenho ideia que era com o que é luxo, para a taça Hugo dos Santos, só para que fique claro, teve que adiar o seu jogo por ter competições europeias, não quero estar a dizer mal, portanto, lá está, as equipas que estão nas competições europeias, como nós sabemos já que são 3 e têm sempre um podrio grande nesta questão da calendarização, já vão entrar nesta fase em que é quase impossível inserir jogos lá pelo meio, só em pausas de seleções e afins, e as restantes, pronto, veremos o que é que acontece agora, porque ainda não temos novidades da terceira jornada e já para a segunda jornada foi meio à última hora, não foi no dia anterior, mas foi nos 3 dias antes do arranque da jornada que avisaram. Foi quando estávamos a gravar, foi na terça. Estávamos a gravar quando surgiu, exato, foi na terça-feira surgiu a confirmação que não haveria a segunda jornada tal como a primeira. Pois, vamos ver, não está, realmente não está fácil. Olha, mas é engraçado porque as equipas, os... Especialmente para ti que estás aí parece que entrou um... Oh pá, entrou-me, entrou-me. Olha, enquanto eu vou ali no instante só passar os olhos por água, fala-me de uma situação que eu depois vou ouvir, porque eu não vou estar aqui, mas vou ouvir quando ouvi o episódio, mas as pessoas lá em casa vão poder ouvir. Fala-me da... porque as equipas, os 3 grandes, estão a jogar na Europa e têm os estrangeiros, não? Sim, os 3 grandes têm sido dos menos afetados, embora as informações que nos chegaram ao público, no geral, é que dentro das várias equipas que protestaram na Liga Batcliffe masculina havia uma equipa considerada candidata a títulos, não sabemos, e isto até pode ser a Oliveirense, admito que não sei qual delas é, que também teve problemas com a inscrição de jogadores. Não sei, ao certo, não vou estar aqui a desenvolver muito sobre o assunto, qual delas foi. Ou seja, foi uma coisa mesmo geral. E eles têm estado a jogar com os vários estrangeiros, na Europa até podem, até têm um pouco mais de liberdade ao nível do lote de estrangeiros, e até agora não têm tido esse problema, portanto não sei mesmo qual é que foi. Há é a questão, na Liga Batcliffe feminina, porque são muito menos o número de estrangeiros e mesmo assim estão com limitação. Ou seja, na masculina interrompeu-se porque, salvo erro, não querendo dizer mal, pelo menos 9 das 12 equipas queriam interromper, na Batcliffe feminina, na teoria, pelo que pude saber, metade das equipas votou que queria interromper, metade disse que queria continuar. Não havendo uma maioria absoluta, não puderam interromper e daí agora surgirem estes protestos. Agora houve protestos em pelo menos 4 dos jogos. Acho que o único onde não houve qualquer protesto foi o União Suportiva Benfica, que foi uma reedição da final do ano passado. E no jogo do Quinta dos Lombos, o Quinta dos Lombos também não protestou. Mas lá está, se o masculino teve problemas e tem... Aliás, se o feminino tem problemas e tem um lote de estrangeiros menor, imagina-se como é que está a ser a questão dos estrangeiros no masculino, onde metade da equipa hoje em dia são estrangeiros. É difícil para completar o plano dela assim. Vamos ver, esperemos que a coisa se resolva, porque quanto mais adiamentos, depois fica tudo umas coisas em cima das outras. Exato. E eles ainda por cima este ano que tinham a situação de darem jogos na Eleven, ou como é que é? Dazen, na Dazen. Da Zone. Da Zone, exato. Eles rariam contigo. Não. Quer dizer, talvez. Na Zone, aliás, assim é que está correto, a Zone, se eles queriam que se chamasse, se que a malta dissesse, da Zone, há uma cena que eles podiam ter feito, que era chamar-lhe da Zone, e não Dazen, mas, bom, whatever. Concordo. Eles iam continuar a dar na RTP, não é? Iam Bola TV, da Zone, FPB TV, portanto, eles iam estar aí de todo o lado, portanto, isto também é uma situação. Isto houve todo um buraco de transmissão nestes fins de semana, porque a RTP, por exemplo, tinha lá na programação um bloco de duas horas para o jogo que transmitiriam, tiveram que estar a meter ali coisas à toa, a Bola TV idem às passadas, isto é uma coisa que não implica só as equipas, implica os árbitros, implica adeptos, implica as transmissões, que sabemos que isto movimenta dinheiro e é sempre importante, portanto, toda a gente tem pressa em que isto se resolva, portanto, eu espero, e certamente as equipas também esperam que isto, à terceira, quarta jornada, já esteja tudo regulamentado e devidamente facilitado para que possam jogar devidamente. Sim, sim, isto mexe com muita coisa. Bem, vamos ver. Olha, aquilo que em princípio não irá ter adiamento é a época da NBA. E agora vinha a mesma coisa, não conseguimos escrever jogadores estrangeiros do Don't City, não têm licença para jogar. Mas esses paravam mesmo, esses paravam, eles não têm qualquer problema em causar barulho. Estou a ver aqui, o que é que se passa aqui? O Steph Curry participou numa série de televisão, tenho que descobrir isto. Começa na terça-feira, portanto, nós, hoje, vamos aqui fazer uma coisa que alguns outros podcasts fizeram, portanto, para quem possa não estar tão por dentro, foi feito um survey, um GM, nós não somos GMs, mas foi feito um podcast survey pela malta do Pausa Técnica, que aconselho a ouvirem também o podcast, depois de ouvirem o nosso, primeiro o nosso, depois ouvem o deles. A malta da Pausa Técnica basicamente mandou uma lista de perguntas, bastantes perguntas até, e uma série de podcasters e de pessoas ligadas à NBA cá em Portugal respondeu. Perguntas absolutamente de grande variedade de assuntos, desde quem é que nós achamos que vai ser o finalista, quem é que nós achamos que vai ser o melhor jogador, quem é o melhor center, essas perguntas mais normais, mas eu quero focar aqui numa parte específica do survey, em 3, 4 perguntas que aconteceram no survey. Primeiro, só para dar o props, a maior parte das pessoas acredita, Chico, que afinal será Celtics ou KC, 40% das pessoas... Eu sou uma delas, foi a que eu escrevi. Eu já não me lembro, eu acho que não pus KC, eu acho que pus Denver. Eu só queria dizer uma frase que vi, que concordei plenamente, é que a KC já acabou a fase do lado de mel, agora já tem exigência dos resultados, e por isso é que eu estou muito curioso para ver como é que vai acontecer. Eu acho que quem os ouve, quem ouve Sam Presti e quem ouve os jogadores, eles ainda não se põem nesse patamar, mais um pouco. Mas talvez seja para também tirar um pouco desse peso, que é quanto mais eles passarem a mensagem de ainda não somos candidatos puros e duros, é sempre melhor surpreender do que se iludir. Sim, mas claro, claro. Desculpa, força por si. Não, não, é só essa a ideia. Eu acho que eles estão, eu acho que isto, olha, fazendo um paralelo para quem segue futebol, eu acho que talvez seja, porque não temos a mesma realidade a nível de proximidade, um pouco do que fez o Amorim durante muito tempo, que é aquele discurso de apaziguar e tirar um pouco o peso para que depois também possa libertar os jogadores e estarem o mais leves possíveis, porque isso animicamente faz muito peso, para quem praticou o desporto qualquer que tenha sido, sabemos disso, ir com pressão ou sem pressão é completamente diferente, eles ainda são uma equipa muito jovem e uma equipa muito jovem, ter já esse peso de vocês têm que ficar nos dois primeiros do Oeste e têm que ir à final, é difícil lidar, eu não estou a dizer que eles vão lidar bem ou que vão lidar mal, isso só saberemos mais tarde, mas é diferente lidar uma época inteira, que é muito grande, com o peso de nós vamos continuar a evoluir e vamos continuar a surpreender, ou não, agora já temos que ter resultados, se calhar isso é que tramou a cabeça dos Jamoruns desta vida e assim... Sim, houve, por muito que eles não queiram dar esse passo em frente, que como tu deste bem o exemplo, os Memphis deram, claramente, aliás todos nós lembramos da mítica entrevista onde ele diz, I'm fine in OS, portanto eles deram claramente o passo em frente, houve, e são formas de lidar diferente, mas por muito que os OKC não façam isso, estamos a falar de uma equipa que no ano passado venceu a Conferência West na fase regular, tem o runner-up de MVP, o Sheffield com o segundo na corrida para MVP, tem um plantel que nós conhecemos e que tem aqui, por exemplo, dois jogadores que se este ano forem All-Stars, a coisa poderá estar muito inclinada para eles, falamos do Sheffield e falamos de Jalen Williams, acrescentou dois dos melhores roleplayers que estavam aí disponíveis, portanto as ações e o talento vão, Chico, obrigatoriamente empurrá-los para essa pressão, porque uma coisa é tu surpreenderes, vamos imaginar que agora o Charlotte Hornet surpreendiam toda a gente, ou seja, eles surpreendiam porque o talento teoricamente não os colocaria nesse lugar, aqui não, por muito que eles digam não, 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 nós olhamos para o plantel, nós olhamos para o Shey, nós olhamos para o Sheffield, nós olhamos para o Jalen e dizemos não. Sim, neste caso é uma pressão positiva, tem estado a fazer tudo tão bem e tão de forma orgânica e bem feito a nível de negócios, trocas e desenvolvimento dos jogadores, ainda tem uma série de armas, ainda tem uma série de munições. E vocês agora têm que ter essa obrigação, não é a obrigação ainda, e eu acho que isto é importante dizer, não é a obrigação de ser campeões, mas é a obrigação de pelo menos estarem na conversa, lutar ao máximo para ir a uma final de conferência no Oeste e depois logo se vê. Portanto, ao KC, 77% das pessoas deram como o vencedor do Oeste na época regular e esta aqui surpreendeu-me logo abaixo e é verdade que eles estão demolidores até já nos jogos particulares. Boston Celtics, 88% das pessoas colocam-nos a vencer a fase regular e eu fui uma delas, mas surpreende-me que tenha havido tão pouco para os outros lados, 5% para os... Eu até achava que com o hype ia ser esse valor ao maior, pode ser sincero. Desculpa, eu concordaria com esta porcentagem de vitória, ou seja, ganhar a Conferência Oeste na fase regular, tendo em conta que eles não vão ter porzingues durante mais de metade da fase regular. A gestão que eles vão ter que fazer também com o Al Orford, eu conducaria-os como favoritos na mesma, mas achei que a porcentagem ia ser mais diluída, até porque os Knicks vão ser uma máquina de vitórias na fase regular. Sim, sim, mas imagina, tu vês e pelo teu discurso concordas que os Celtics são os clarares favoritos a vencer o Oeste. Não é difícil. Mas é em play-off. Sim, sim. Ah, sim. Eu acho que eles são mais favoritos a ganhar o Oeste no play-off. Ou seja, ganhar a Conferência Oeste no play-off do que na fase regular, porque eu acho que eles vão ter de gerir uma série de jogadores, nomeadamente os dois que eu disse, e isso pode lhes custar vitórias, percebes? E tendo em conta que o Oeste tem tantas equipas que vão fazer tanking, tem muito mais equipas que o Oeste nesse processo, eu diria que equipas como os Bucks, como os Knicks, como os 76ers, os próprios Pacers e não sei o que, essa malta, vai ter muitas vitórias. Mas ouve, eu também dou o favoritismo a eles, só não achei que seja quase 90%. Não, eu aí, por exemplo, eu votei no Celtics e porquê? Porque eu fui pela questão do Oeste, normalmente, e eu acho que vai continuar a ser mais difícil que o Oeste, porque há mais equipas competitivas. E isso vai fazer com que a divisão de vitórias seja muito maior, de tal forma que no Oeste o ano passado, ok, os Celtics se cilindraram e isso nem sequer está em causa. Mas depois no Oeste, em vez de três equipas, a lutar até à terceira ou quarta jornada do fim, pelo primeiro lugar. Até o último dia. Sim, ah, pois, sim, eles, no último dia já não eram só duas, posso estar a confundir. Eu acho que... Eu acho que no último dia já só dava os Timberwolves e Thunder, ou não? Não, eu acho que... Eu acho que... Pá, agora só indo recordar, mas eu acho que as três, havia um que tinha um cenário mais difícil, mas eu acho que as três ainda podiam. Então, se calhar foi isso, se calhar foi isso. Eu já estou a ir pelas... Mas pronto, é indiferença. Mas pronto, o ponto é que eu acho que o peso do Oeste é tão superior ainda a nível competitivo, que faz com que quem venha do Oeste e se consiga destacar minimamente, tem muito maior facilidade de ser a equipa com o melhor registro. Eu concordo, eu acho que o Oeste é sempre mais poderoso, mas acho que este ano, Chico, com a força de algumas equipas do Oeste e com tantas equipas a fazer tanking no Oeste, eu diria que pode dar-se aqui um cenário de termos um Big Tree a fugir no Oeste e a estarem ali na casa das 60 vitórias e o Oeste manter-se aqui na casa das 56, 57, 55, que foi o que aconteceu no passado. Porquê? Porque há tanta força que vai ser mais difícil ter grandes frequências de vitórias. Mas houve isto e teremos tempo para analisar. Eu só fiquei surpreendido porque estamos a falar de 90% e temos os 76ers que foram buscar Paul George e tem Embiid e tem Max e é verdade que o Embiid vai ser gerido de uma forma muito peculiar, mas está lá. Isso é uma equipa que não me surpreende-se daqui, espero que não, porque eu não lhes desejo mal nenhum, mas é uma equipa que não me surpreende-se. Daqui a uns meses estivemos a falar que seja um caso tipo Brooklyn Nets de Arden, Irving e Durant, que jogaram... Os três juntos, por motivos diferentes, jogaram, em vez de 15, 25 jogos, todos os três juntos. Não acredito. Espero que não, porque eu espero que o Paul George seja saudável, espero que o Joel Embiid possa ser... O Paul George, apesar da narrativa das lesões, o Paul George, deixa-me só abrir-te aqui a ficha, ele no passado e nos últimos dois anos esteve relativamente saudável. Sim, sim. Esteve bem, esteve. É como o Anthony Davis, há a narrativa, mas depois quando vamos ver o número de jogos... É o método histórico, é o método histórico, teve duas ou três assim rolantes. O Paul George no passado fez 80 jogos. Tem aqui play-off também pelo meio, portanto eles jogaram 5 jogos de play-off, portanto fez 70 e tal jogos de fase rolar, brutal, não é? E eles têm o México, é um miúdo novo, portanto também não têm problemas crónicos, portanto eu diria, e têm um plantel bom, portanto eu acho que os 76, mesmo que hoje gestão do Embiid, eu acho que vão ser uma máquina de vitórias. Acho que os Knicks em fase rolar vão ser uma máquina de vitórias, porque este acrescento do Cardo Antony Towns vão transformar-se aqui numa espécie de mini Celtics, com diferenças, atenção, mas o facto de poderem ter um post tão atirador e tão ameaça vai-lhes dar muitas vitórias em fase rolar. Os Bucks também vão ganhar muitos jogos, portanto eu diria que podemos ter aqui mais dificuldades no West, porque acho que as equipas estão mais fortes, mas logo veremos isso. Portanto, a principal final, aquilo que eu deduzi aqui é que a malta não está a acreditar muito nos Nuggets, apenas 5% acham que os Nuggets podem ganhar o West em fase rolar, agora, apenas 14% acham que os Nuggets vão chegar à final da conferência West, portanto há aqui, no West por exemplo é muito mais diluído, temos 45% Celtics-Knicks, se bem que aqui também temos Mavericks, OKC, bem, não é, nós vamos focar aqui numa parte específica, que é o seguinte, uma das perguntas que havia, pergunta 7, chegaste lá Chico, eu sei que tu a meio, tiveste ali dificuldades em continuar. A meio, com o devido respeito, que gosto muito deles, a meio fiquei algo desmotivado porque senti que havia algumas perguntas, algo repetitivo, algo repetitivo. A mim o que me lixou foi as perguntas do quem é o melhor center, quem é o melhor power forward, eu tenho sempre muitas dificuldades, para já nem sequer consegui. Para começar, por exemplo, o Luca Doncic, onde é que tu vais pôr? É que ele pode jogar de 1 a 4, obviamente há uma posição normal. Sim, mas por exemplo, como é que tu classificas o Giannis? Power forward, small forward, é difícil, é difícil. Bom exemplo. Eu não gosto, eu não gosto, não gosto de listas, vocês sabem que eu não gosto de listas, não gosto de All Stars, não gosto dessas coisas. Mas houve aqui coisas muito interessantes e eu esta sinceramente achei muito, muito interessante. Uma das perguntas, era, se tu controlasses um novo franchise, qual seria o jogador que queriam para começar? Para começar, pronto, o jogador para trazermos para o nosso franchise. Os nomes são os normais, portanto, aliás, já fiquei surpreendido só estarem aqui 4 nomes, só houve 4 nomes que mereceram votos. E eu já fiquei surpreendido por aí, porque há aqui jogadores que faltam nesta lista. Vamos começar pelo 4º lugar. Nikola Jokic, 2% apenas a apostar em Nikola Jokic. E eu percebo que o Jokic esteja numa fase onde nós já estamos tão habituados que quase que já o damos por garantido, não é Chico? Mas, o Jokic que tem 29 anos, é verdade, tem 29 anos, não tem 19, se eu quisesse construir uma equipa e dissesse assim, ok, o meu objetivo é ser campeão em 2 ou 3 anos, o Jokic teria que está no topo. Eu acho que aí o importante é isso, é a timeline que tu queres definir. Eu, por exemplo, quando futei nisso, pensei, eu construí uma equipa para ser uma dinastia... É lá, nervoso teu cão, teu cão é nervoso. Vai lá, o Chico está com problemas com o seu animal. Por isso é que eu só ataco os gatos. Eu é gato, ele é queijo. Portanto, Nicola Jokic teve 2% de votos apenas, 2.86 para ser mais específico. Nicola Jokic tem 29 anos, está no seu prime. O Nicola Jokic é um jogador que é muito fácil construir à volta dele. É verdade que ele não é um Anthony Davis no que diz respeito à defesa, nem um N. Baiana, mas podemos ter um point forward que é impossível de defender um contra um, que obriga a ajudas, que depois ele tem a capacidade para explorar essas ajudas com grandes passos para atiradores, é o jogador. Portanto, se o meu timeline fosse ser campeão breve, o Nicola Jokic, ou o Chico, eu estava a explicar que quando falamos de um jogador com o... Estavas a ouvir, estava a ouvir. Estava aqui a arredar com o meu colo ao ouvido. Mete o micro mais perto, mete o micro mais perto. Não, eu estava, e concordo plenamente contigo, acho que é isso a importância da timeline, mano, eu quando votei, pensei, eu para construir uma equipa, quero construir uma equipa que eu saiba que vou escolher um jogador que me dá 10 anos. Eu sei que o Jokic não me vai dar desta fase da carreira, não me daria 10 anos. Eu acho que, aliás, o Jokic tem sempre aquele receio que ele qualquer dia vai se fartar e vai atrás dos cavalos e... Certo, mas Chico, o Jokic, a forma como ele joga, a não ser que isso aconteça, mas isso nós não podemos controlar. Claro. O Jokic é um jogador que aos 37 anos vai ser super eficaz na liga, porque ele não é um jogador de atleticismo, não é? O atleticismo... Pronto, vamos, mas... Mas, portanto, Nicolio Jokic ficou em quarto. Em terceiro, Anthony Edwards, 5%. Luca Doncic, 20%. E Victor Wayne Bayama, 71%. Surpreendeu-me não estar aqui o Che, não estar aqui o Che, não estar aqui Giannis Atentacumpo, portanto, surpreendeu-me esses dois. Isso surpreendeu-me 70 e tal por cento. Eu percebo que o Victor Wayne Bayama tem a possibilidade de ser um talento geracional. É isso. Mas, Luca Doncic, Che, Jokic, especialmente o Jokic, eu mais rápido ia para o Jokic, começar um franchise com o Jokic do que com o Doncic, Chico. Eu, por acaso, até escolhi o Doncic quando votei. Mas, eu acho que a larga... Eu ouvo tanta porcentagem no Wayne Bayama porque pensaram, como eu estava a dizer, de eu vou escolher um jogador que saiba que, em condições normais, me vai dar aqui 10, 15 anos brutais. Agora, concordo contigo, o Jokic devia ter mais, o Che devia ter mais... O Che devia ter. Devia ter, exato. E até podiam ter surgido outros nomes. Apesar da idade, se calhar havia alguém que... Eu estava à espera que alguém votasse num Kevin Durant. Alguém que votasse num Lebron só pela questão do legado. Obviamente, a idade aqui pesa neste tipo de decisões. Começado num franchise novo, com o teu melhor jogador de 40 anos. A nível de marketing era incrível, Ana. Criares uma equipa e logo a tua primeira... Mas, sim, obviamente, eu percebo porque é que não foi escolhido nesse caso. Agora, a porcentagem do M&M também me surpreendeu. Quando estava a cuscar os resultados, surpreendeu-me. Eu achava que ele ia ter muitos votos. Achava que ia ter 30, 40%, 70%. É mesmo muito. Mostra que o... E nós vimos isso agora nas fantasies. As fantasies também... Está tudo a ir para o M&M. Sim, mas aí faz muito mais sentido. Faz, porque sabemos que ele dá dos dois lados números astronómicos. Sim, e não é só isso. O M&M surpreendeu no ano passado, a nível de fantasmas, e porque nós já sabíamos que ele ia fazer muitos blocos. Nunca imaginámos é que ele ia fazer tantos roubos e tantos blocos. E é que me percebem, mas pronto. Mas, neste momento, o Victor M&M é um protótipo ainda. Ele ainda não é o que vai ser daqui a quatro anos. Se olharmos, por exemplo... Isso é que é estudo. Hã? Exatamente. Isso é que é estudo. Exatamente. Ele, neste momento, ainda está a ser... Ainda está a ter uma rédea muito solta. Por exemplo, ele teve agora um jogo de pré-temporada, não sei onde é que foi, onde ele lançou pessimamente. Falhou todos os seis triples que tentou. Terminou com uma percentagem muito baixa. E isto vai acontecer mais vezes. Vão haver muitos turnovers e vão haver muitas noites de mais percentagens. Porque ele, neste momento, ainda é um protótipo. Os Spurs, como ainda não estão numa fase de pressão, estão ainda a deixar o NBMA encontrar o seu estilo. Porque se os Spurs, hoje, fossem candidatos ao título, o NBMA só iria fazer aquilo que mais rapidamente desse vitórias à equipa. Que é ser um finisher e não um creator. Mas é por isso que me surpreende este setenta e tal por cento. Porque, hoje, o NBMA não é o melhor jogador da NBA. Hoje, o NBMA não é o melhor jogador da NBA. Para o ano, também não vai ser o melhor jogador da NBA. Estamos a falar de um jogador que, se calhar, vai ser o melhor jogador da NBA daqui de 4, 5 anos quando estabilizar o seu jogo ofensivo. Defensivamente, ele... Eu não arriscava assim tanto. Chico, ofensivamente, a não ser que ele realmente comece a ser um jogador com um trabalho de post absurdo, ofensivamente, ele vai ter muita dificuldade. Porque ele é post. Ele vai ter dificuldade em atingir números de usage e de pontuação e comodam-seats. E por isso é que estou a dizer... Vejo é que... Mas vejo com uma grande capacidade de adaptação ao adversário. Eu acho que é isso que nós ainda estamos à espera para perceber. Eu acho que este ano vai ser importante para isso e o Chris Paul vai ser importante para isso. Quantos meses ele lá estiver. Mas setenta e um... Por exemplo, o Cheio. E depois isto embate na outra pergunta que eu quero aqui também olhar, que é o seguinte. Qual a melhor equipa a nível de juventude potencial? Portanto, os OKC Thunder aqui aparecem primeiro. E faz todo o sentido, porque os OKC têm um Big Tree na fornalha. Tem um... Um Big Tree com média de idade para aí de 22 anos. 22 anos. Tem um... E depois não é só isso. Todos tranquilamente sob o contrato. Não tens pressão sobre ninguém. O Cheio já recebeu o dele. O Chet irá receber o dele quando for a altura. E o Jelen igual. Mas o Standard depois já aparece aqui com 71%. Os Rockets à frente dos Spurs. E depois ainda os Blazers. Quem é que acha que os Blazers... Mas agora... Algum adepto dos Blazers? Algum adepto dos Blazers. Os Blazers têm lá alguns miúdos, mas eu sinceramente não vejo nenhum... Até achei que ia pôr mais gente aí, se calhar. Apesar de já estar numa fase diferente uns Memphis Grizzlies, porque não deixam de ter ali muita juventude. Apesar de já ser uma juventude... Já é uma fase diferente, não é? É uma fase diferente de maturação. É uma fase diferente. Mas isso lá está. Depende sempre do que é que nós consideramos um jovem. Isto não é como no FM, que a partir dos 23 já não és jovem promessa. Já és um jogador feito. Isso depende sempre do que é que nós consideramos um jovem jogador. Mas sim, é uma fase diferente. Mas o Standard aqui já domina um com 71%. E eu obviamente compreendo. E aqui, aliás, compreendo mais aqui do que propriamente o NBiama. O Standard, já falámos aqui um bocadinho, não só tem uma série de veteranos que eles foram contratar... Veteranos, nem são muito veteranos, mas... O Caruso e o Artenstein são veteranos dentro da equipa. Mas os Rockets estarem à frente dos Spurs. Ou seja, o NBiama não chegou para pôr os Spurs à frente aqui dos Rockets nesta lista. E os Rockets ainda têm muito por decidir. Portanto, este core que eles têm hoje, o Jalen Green, o Shen Goon, o Amen, Thompson, o miúdo que eles foram buscar agora, o Shepard, o Reed Shepard... Já há quem diga que é o mais próximo que há do Curry nos últimos anos. Eu estou muito curioso. Segundo o que eu conheço dele, e aquilo que já vi dele, ele tem... Como é que eles dizem? Unlimited range. Ele é o logo range, como eles dizem. Eu só tenho algumas dúvidas. Onde é que estão os minutos para ele? Porque se nós olharmos para esta equipa, partindo do princípio que não vão mexer logo a abrir a época, podem mexer depois no Treader Line, mas... Claro. Tens Fred Van Vliet, tens Jalen Green. Eles estão numa fase parecida ao que estava o Standard há alguns tempos. Exatamente. Há ali demasiados jogadores com um range, um potencial... Mas, ó Chico, deixa-me fazer-te esta pergunta. Eu acho que realmente estão nesse cenário, mas eu acho que eles estão... O talento deles é maior do que era na altura do Standard. Na altura nós sabíamos que o Standard tinha o Shea, e depois quando apareceu o Jalen Williams e o Shen, nós percebemos logo que era ali, que eram aqueles três. Aqui não. Aqui são os jogadores que estão... Não temos nenhum Shea, mas todos os outros estão ali num nível onde é difícil, não é? Porque o Jalen Green, como é que tu classificas o Jalen Green, não é? O Shen Goon, onde é que tu o colocas na hierarquia dos postes da NBA? Ou seja, ainda está ali... Eles têm muitas decisões para fazer. Em relação ao Shepard, há muitos jogadores. Eles têm o Amen, o Dylan Brooks, o Jalen Green, o Fred Van Vliet, e certamente estou a me esquecer de outros jogadores. Portanto, ele não é o favorito a ganhar o prémio do rookie do ano, esse é o Zé Kidd, mas é uma boa aposta, a nível de odds, é uma boa aposta, porque se ele realmente engrenar, pode ser interessante. Eles depois ainda têm os jogadores que no ano passado praticamente não jogaram, o Chico, o Tari Eason e o Cam Withmore. Não é? Eles estão ali com... É muita gente, é muita gente. Eles vão ter que tomar a decisão ainda. Mais tarde ou mais cedo vão ter que tomar a decisão. E eles depois têm outra coisa, que é, eles têm aqui pelo menos dois, três jogadores, Sean Tate, Jeff Green e Steven Adams, que estão todos no último ano de contrato. Ou seja, se aparecer aí alguma possibilidade, eles vão atacar o mercado. Portanto, eles têm aí também algumas janelas. E daí, terem ficado à frente do San Antonio Spurs, como a equipa com o melhor potencial aqui para o Survey. Surpreendeu-me. Eu achei que os Spurs iam ficar mais perto do Standard. Achei que o talento do NBMA ia catapultá-lo mais para frente. Eu também me surpreendo, mas acho que é uma boa análise, se tu fores a olhar, porque olhando para o plantel dos Spurs, tens o NBMA, eles foram buscar um bom base, o Juan Nunes, que eu sou grande fã. Mas eu até acho que ele não ficou agora no plantel, acho que voltou para a Espanha e eles ficam com os direitos. Posso estar a dizer mal? Não sei, já não me lembro. Eu lembro-me que havia essa possibilidade, porque ele até tem lá uma relação com o diretor desportivo do Barcelona. Eu acho que ele não ficou. Mas pronto. Mas acho que eles estão lá com um miúdo. Mas pronto, o ponto é que... Força, força. Diz, desculpa. Não, eu ia dizer porque eles estão lá com um miúdo. Força, força. É só para dizer que, olhando para o plantel geral, nós fizemos toda aqui uma matemática para os jogadores que os Rockets têm e quem é que eles podiam libertar e quem é que vai jogar. E para os Spurs é simples. Eles têm ali um core de jogadores de bons roleplayers, com uma idade já ligeiramente mais avançada, que já não são os jovens promessas. Tem o Embanema, que é a maior promessa do mundo e da NBA. E depois já há ali um gap. Um gap de talento, de jovem talento. E daí eu acho que foi uma boa análise no survey. O Spurs... Eu acho que o core que o Spurs tem é apenas dois jogadores. Aliás, três. É o Victor Embanema, claro. E é o Devin Vassell, que infelizmente tem tido problemas em estar saudável. E é o Jeremy Sohan, que é um miúdo de 21 anos que aparentemente está... Mas que é uma incógnita em como é que vai encaixar na equipa do Embanema. E eu estou muito curioso para ver porquê. Eu acho que ele no ano passado testaram no Abase, a point guard mesmo, e não funcionou. Eu acho que com o Embanema, que é um jogador que traz spacing à equipa, um jogador como este, um slasher, um penetrador, pode ter... Ele depois faz muita coisa. Portanto, eu acho que estes três são o core da equipa. Depois há alguns jogadores que estão na equipa e que eles sabem que, se aparecer uma situação, podem ser trocados. Falamos de Trey Jones, falamos de Keldon Johnson, este tipo de jogadores. Depois há os veteranos que foram trazidos para, no fundo, dar aqui um impulso a esta malta, que é o Barnes e, mais especial, o Chris Paul. E depois há um miúdo que eles estão super encantados com ele. Eles escolheram na primeira ronda, confesso que já não saíram de posição, que é o Stefan Kastel. Está toda a gente maluca com ele, em San António, porque parece que descobriram ali alguma coisa muito interessante. Ele vai ser um dos bases da equipa e vai trabalhar com o Chris Paul, o que é uma vantagem muito boa. E, portanto, vamos ver. É uma equipa que, só que depois, tem um talento que eu acho que os Spurs não têm. Os Spurs, desculpa, os Rockets não têm. Os Rockets, eu, se eu me sentar aqui e disser assim, se eu acho que os Rockets vão ter, ou têm no plantel algum jogador que eu acho que pode ser top 15 na NBA, eu acho que não. Apesar de eu gostar do Shen Goon, apesar de o Fred Van Vliet ser um jogador muito consistente, eu diria que não. E não ficava chocado que este ano, ou para o ano, ou daqui a dois anos, o NBA não só fosse top 15, como fosse top 2 da NBA. E, portanto, eu achei que isso ia motivar mais crescimento para os Spurs nesta lista, Chico. Não, e eu percebo o teu argumento. Eu percebo. É mesmo que eu... Eu admito que não me lembrava do Castle, mas assim que falaste dele, efetivamente, os reports são muito curiosos, mas não deixa de ser exato. Nós olhas para um plantel de 15 jogadores e, se calhar, escolhes top... Tu falaste em top 15 e eu vou mais longe. Top 30 daqui a... Dois, três anos. Dois, três anos. Dois, três anos. Ok. Pois é isso. Dois, três anos. Não deixo quase ninguém. E eu vejo os Rockets a meterem no top 30 ou 40 da liga pelo menos três ou quatro jogadores. A sério? Não digo... Lá está, não digo... Isto... Lá está. Isto, se calhar, sou eu a ser otimista. É que eles vão cumprir com o potencial, mas sou muito fã do Xanguni e acredito que ele vai entrar. Se tudo correr bem... Seja em Yusa, não seja noutro sítio, porque eu cada vez acho que é mais uma possibilidade ele num futuro próximo sair dali... Alguém vai ter que sair. Alguém vai ter que sair. Sim. Não vão ficar com esta gente toda. Isto não há hipótese. O próprio Jalen Green, eu acho que é só, entre muitas aspas, um bom marcador de pontos, mas ele, noutro contexto, se calhar vai ser um marcador de pontos com 30 pontos de média. E isso é espetacular. É verdade, e eu vou dizer isto e vou já fazer a ressalva. É verdade que os adversários, naquela fase, não foram de todo poderosos. Mas, quando o Xanguni se lesiona, e mesmo antes o Xanguni se lesionar, o Jalen Green tem ali uma fase de um basquetebol que eu, sinceramente, não sabia que ele tinha. Estamos a falar de uma fase onde eles ganham aqui, sei lá, já não me lembro quantos é que foram, mas tipo 9 ou 10 jogos seguidos, já sem Xanguni e com Jalen Green. Portanto, ele mostrou-me ali algumas coisas que eu não sabia que ele tinha. O potencial está lá. O potencial está lá. Eu estou a olhar para o otimismo do potencial. E, se calhar, a pensar demasiado no individual deles e a esquecer-me um pouco do crescimento do resto da liga, que é uma liga muito grande. Vamos ver. No papel, há ali jogadores, se não forem em Houston, que vão ser muito bons na liga, noutro sítio qualquer. E, nesta discussão toda, não falámos de Jabari Smith, que é um jogador que... Que é super útil. É verdade que não explode com 40 pontos, mas é um jogador que eu tenho gostado muito, especialmente no segundo ano. Não estou a dizer que fosse Monsimproved nem nada, mas não me levou à loucura e até a nível de médio não houve ali grandes evoluções, mas a forma como ele tem um feel para o jogo, eu tenho gostado do Jabari Smith, portanto, acho que ele tem 21 anos, portanto, não tem mais do que tempo. Muito bem. Olha, outra pergunta, outras duas perguntas muito rapidamente para fecharmos. Qual o jogador sub-25 que terá a melhor guerreira na NBA? Esta enquadra um bocadinho na de cima, o NBA liderou, mas depois o Don Cites e depois o Anthony Edwards, o Cheio já não encaixa aqui. Põe não, Chico? O Cheio já não tem 25 anos. Ele tem 25 na teoria. Como assim na teoria? Não tem, Chico. Ou achas que é martelado? Ou achas que é tipo um jogador que vem de... Não, não, não. Ele até tem cara disso. Não, estava a dizer que imagina, ele podia ter 25 há uns meses e ter feito agora os 26. Fez em julho, fez 26. Pronto, é isso. Daí o meu na teoria. Eu sabia que ele tinha 25 há pouco tempo, não sabia que já tinha feito os 26. Vamos ver, vamos ver o que é que vai acontecer. O NBM acho que vai ter, a nível de estatísticas individuais, vai ter mais que o Don Cites. Porque o NBM vai juntar aqui uma série de prémios defensivos que o Don Cites já não vai conseguir. E é daqueles casos que só não vai bater recordes da NBA a nível de desarmes e assim, porque antigamente... Olha que os blocos começaram a ser contabilizados relativamente tarde. Pois, pois é isso, é isso. Estava agora a pensar aí. Qual é que será o recorde? Eu sei quem é o jogador, que é o Akimalejuan, mas não sei dizer qual é, mas rapidamente, most blocks NBA. O Akimalejuan tem 3.830. Média de quantos por época, mais ou menos? Consegues ver aí? Ai, tu cássias. Tenho que usar aqui um pina. Já estás a fazer perguntas muito difíceis. Não, eu acho que consigo ver aqui no instante. Já tenho aqui 3.1. 3.1. Houve, é totalmente possível. É fazível. Quanto é que ele fez nesta época? Nem é só isso, Chico. Nesta época fez... Nem é só isso. É que o Akimale entrou na liga com 22 anos. É verdade que chegou até aos 39, mas aos 39 já não era a mesma força que era aos 22. E o NBA me entrou na liga, que é com 18, 19. Deixa-me ver aqui. O NBA... Ah, eu acho que... O Akim, para termos noção, a melhor época que te fez ao nível de desarmes de lançamento foi 4.6. 4.6. O NBA no ano passado fez 3.6. Pois. 3.6. Para termos noção, o Akim, para chegar aos 3.6, foi na sexta época em que fez 4.6. Antes disso, fez sempre menos. Não é nada impossível. Vai tudo depender da saúde. Na teoria, só tenho que manter este ritmo. Na teoria, só mantiver este ritmo? Não tem hipótese. Bate isso tudo. Bate isso tudo. Mas vamos ver. Depois, a última pergunta que eu queria só dar o toque, e esta aqui já mais virada para a atualidade, qual foi a move, contratação mais underrated da off-season? E porquê que eu escolhi este? Porque, em primeiro lugar, ficou... É verdade que, atenção, houve muitas. Houve o Tyus Jones, o Artenstein, o KCP, o Najee Marshall, o Alex Caruso, o Gary Trent, o Josh Giddy, o Avdi, o Dylan Wright, o Buddy Hill, o DeRozan, o Quentin Grimes, o CP3 e o D. John T. Murray. Para já, o D. John T. Murray ser underrated? Ok. Acho que não se enquadra bem no termo underrated. Tal como o Caruso, tal como o... Mas, o Tyus Jones ser o primeiro. E eu acho que nós estamos a dar demasiado... Não é crédito, atenção. É claro que o contrato mínimo é perfeito. Mas acho que nós estamos a dar demasiado hype à contratação do Tyus Jones, que é um bom jogador, é um bom backup, que vai ser titular em Phoenix e nós damos sempre o argumento de que ele não faz turnovers. É verdade que ele não faz turnovers, tem um bom rácio de assistências para turnovers. Aliás, ele já liderou a NBA vários anos nessa vertente de estatística. Só que essa vertente de estatística em playoff é muito pouco importante. Porquê? Primeiro porque ele é um jogador facilmente explorável na defesa. E os Suns já têm, pelo menos o Bradley Bill, já têm um poste como o Norquitos, que não é propriamente um poste que te garante ali uma estabilidade brutal. Tem o Devin Booker, que é um defesa muito esforçado, mas que tem o tamanho que tem, não é? E depois tem o Kevin Durant, que tem 36 anos e tem que se poupar para marcar 30 pontos para o jogo do outro lado. Portanto, tu tens o Tyus Jones, já tens um problema. Ou mais um problema. Eu confesso que gosto do Tyus Jones, se ele fosse backup, pá, adorava. Se me disserem que o Tyus Jones tem que jogar 30 minutos na tua equipa, eu não fico nada, nada tranquilo. Portanto, surpreendeu-me ele ser o primeiro logo nesta lista. É verdade que empatado com o Artinstein, mas eu não estou assim tão otimista com... É que ainda por cima ele vai ser titular. Mas no fundo são os Suns a assumirem que não têm a capacidade de melhorar o seu 5 inicial a nível defensivo. Eles vão apostar claramente no eu vou marcar mais pontos que tu, que tem sido a fórmula nos anos recentes. Não é que tenha resultado bem, mas normalmente o Einstein tinha uma frase engraçada que era só um maluco, só um pardo, um maluco, como fris, pode ser mais simpático ou menos, é que tenta a mesma coisa duas vezes e espera resultados diferentes. Eles estão a apostar nisso. Eu acho que o que eles estão a apostar é que vão conseguir ter um bocadinho mais de continuidade porque no ano passado eles tiveram alguns problemas, nomeadamente com o Bradley Bill, mas quando chegaram à reta final da fase golar eles estavam todos saudáveis e a equipa estava a jogar mais ou menos parecido com aquilo que nós imaginávamos no playoff, não correu tão bem. Eu confesso que não estou, eu ia muito mais aqui para um Gary Trent, para um Nadji Marshall, eu estou a excluir o Caruso e o Artin Stein, eu não considero essas underrated, eu acho que essas até colocaria nas melhores contratações do ano, mas os jogadores como o Gary Trent, como o Quentin Grimes também pode ser uma contratação interessante, foi até estranho como é que os Dallas conseguiram essa situação, eu ia mais para esses, Tyus Jones, eu gosto, gostava de o ter como backup nos Lakers, como titular, acho que é curto. Concordo, concordo, mas isso do underrated tu estás a questionar, para começar eu concordo que Artin Stein e Caruso não são underrated, mas isso é sempre subjetivo, daí é uma survey, há pessoas que se calhar acham que eles estão pior. Exato, por isso é que é normal que aqui surjam respostas, agora o peso das respostas também me surpreendeu. Agora, eu para te ser sincero, eu acho que votei no Avdia, e depois dessa votação acho que surgiram umas declarações do Sean Sibill, acho eu, a dizer que ele neste momento era dos jogadores mais completos da equipa, o que pode ser visto como algo bom ou como algo mau. Depende um pouco da perspectiva. Agora, eu lá estava, se calhar fui também a ser otimista, pensei que, olha, ele pode ter dado agora um salto e estar a aproveitar. Um salto ele deu, um salto no ano passado já vimos um jogador diferente, o problema é que ele vai do contexto de, eu nem sequer coloquei essa contratação, porque ele vai de um contexto de confusão, Mal para pior. Exato, de muito mal nos Wizards, para um contexto que é igual, está ali naquele nível também, portanto, eu não sei o que é que, mesmo que ele seja underrated, mesmo que o Avdia até tenha uma época, pá, realmente brutal, que impacto é que tu colocas isso na liga, não é? E que impacto é que tu colocas isso na própria visão do que pode ser o Danny Avdia, porque nós sabemos, não é? tu se deres a bola ao Avdia 200 vezes durante a época, ele vai marcar muitas, ele vai fazer muitas coisas, mas isso traduz em coisas boas, tenho algumas dúvidas. Aliás, graças a ele vão conquistar mais 3 vitórias do que conquistariam. Mas sabes que isso até é pior, porque eles querem é perder para ir buscar um tal que o Parfleg, portanto... Então se calhar não diziam ter ido buscar o Avdia. Houve na altura e eu acho que até foi o Cidil que me mandou, não apanhei essa troca logo no momento e recebi a mensagem do Cidil do Pausa Técnica a dizer-me olha, boa contratação e eu assim, é uma boa contratação, claro que sim, o Danny Avdia, traz qualidade àquela equipa, mas para quê? Ou seja, qual é que é o pensamento de, vamos buscar o Avdia? Eles viam ter ficado com o que lá estava, que dava umas derrotasitas, mas pronto. Bem, olha, vamos embora Chico, vamos embora, voltamos então na segunda-feira com o calendário já regular, tu já sei que vais de férias, portanto graças a Deus tu para... Vai ser a minha despedida. Para te esquivar estás forte, mas vamos estar juntos porque é o aniversário do 00 na segunda-feira e portanto vamos ter aí umas atividades e nós vamos, não vamos estar presente nas atividades porque vamos estar com vocês a gravar. Portanto percebam que o nosso amor pelo basquetebol está enchendo o 21º aniversário do 00. Vamos embora Chico, alguma nota? Não? Podemos ir embora? O Nemias esteve muito bem, não é? Nós não falámos disto, passou-me completamente e o Nemias esteve muito bem. Sim, podemos ver, ele foi agora titular nesta madrugada domingo para a segunda porque, vamos ser já claros, os Celtics descansaram metade da equipa, o Brown, o Tatum, o White, o Holiday, o Tillman e o Alhorford, sendo que o Cornet estava alusinado, ou seja, havia muito, muito espaço para jogar. E o Porzingis também já estava alusinado também, não é? E o Porzingis, mas isso eu nem me coloquei nas contas, mas ele foi titular, que é muito positivo, é a primeira vez que é titular na equipa principal do Celtics e a verdade é que se mostrou, começou muito mal a nível ofensivo, ali a falhar alguns leitos. Porque eu não vi o jogo, é que a certa altura ao intervalo ele tinha 6 pontos mas tinha falhado todos os lançamentos de campo. Sim, ele estava, era bem no lançamento livre, ou seja, ele estava-se a mostrar muito agressivo, a ganhar as suas faltas, a ser eficaz no lançamento livre, mas estava a falhar imensos lances livres que na teoria ele tinha que afundar lançamentos, desculpem, lançamentos, lay-ups e tudo mais que ele tinha era que afundar aquilo e ser agressivo. Estava-lhe a faltar agressividade no lançamento mas estava a ser muito agressivo no ressalto porque ele a certa altura tinha na primeira parte 5 ou 6 ressaltos ofensivos e a verdade é que o treinador gostou muito, o Joe Mazula elogiou-o muito no final, ele acaba com números tremendos para 20 minutos em campo. 12 pontos, 15 ressaltos, 5 assistências e 1 bloco. E tentou um triplo. Exato. Falhou, mas tentou. E tentou um triplo, ele está a ficar mais atrevido e está a tentar mostrar às outras equipas que há uma pequena ameaça nesse aspecto e isso é positivo. E eu gostei muito porque ele mostrou que mister, eu estou aqui, eu faço isto estupidamente bem, sou capaz de ser o melhor jogador da equipa para fazer isto, você sabe que quando for para fazer isto é comigo que tem que contar, não é com o Tillman, não é com o Cornet. E um role player na NBA tem que ser assim, tem que saber para o que é que é bom e para o que é que a gente tem. E há uma coisa, é verdade que estavam muitos jogadores de fora, mas percebam que vão haver vários momentos nesta primeira metade da temporada onde isto vai acontecer. Onde isto vai acontecer, onde o Porzingis não vai estar, porque já sabemos que não vai estar, onde o Alorford não vai poder jogar porque vai ser gerido com muita tranquilidade. O Tillman é um jogador com muitos problemas nos joelhos, portanto vão haver momentos em que só vão haver dois postes disponíveis, que é o Cornet e o Neemias. Portanto, o Neemias aqui aproveitou a ausência do Cornet para, como o Chico disse e bem, mostrar que dentro de um role específico ele pode ser uma mais-valia. Foi pinda realmente tantos falhantes. E do outro lado estavam os Raptors que também descansaram dois ou três jogadores importantes, mas só para que fique claro, aquilo não foi a equipa C do Celtics contra a equipa C dos Raptors. Eu diria que nos Raptors tirando o RJ Barrett e o Quigley estava ali o 5 inicial. Mas o 5 inicial estava ali. Está o Yaka Paro, está o Barnes e está o Grady Dick. Estes três devem ser titulares. Sim, isto para dizer que foi um jogo exigente. Ele não estava a jogar como se fosse uma equipa da G League. Tudo bem, os Raptors vão ser uma equipa que vão estar ali um bocadinho, penso eu, esta época no purgatório competitivo. Mas o ponto é que não estava a jogar contra os Pistons. Foi um bom teste e ele mostrou-se. Acho que foi um muito bom indicador. Eu fiquei surpreendido pela positiva por muito que nós tenhamos sempre este otimismo para o Anomias. A verdade é que ele mostrou-se na hora certa. Não foi só ele, atenção, houve ali roleplayers como o Jordan Walsh que eu acho que vai ter este ano um papel muito mais importante na rotação dos Celtics. Mas ainda bem porque é o que tu disseste. Os minutos este ano vão aparecer repito, não estejam à espera que ele vá jogar 70 ou 80 jogos mas acho que vai jogar mais do que o ano passado e com mais minutos em cima do Gustavo. Ele até pode fazer o mesmo número de jogos mas depois olharmos para os minutos e estarem bem superiores. Portanto, vamos embora. Exato. Bem, vamos embora Chico. Voltamos então na segunda-feira. Se conseguirem fundar 3, já sabem, mandem-nos o vídeo. Bryant for the win. Bang! 3. Lakers will get a chance to take the lead and look who has the ball. Half a minute to play. Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead. Yes! A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A